Música Hello there! E aí gente, aqui é a Julia E aqui é o Daniel, dessa vez trazendo um vlog diferente pra vocês A gente tem algumas informações que a gente gostaria de dividir com os nossos inscritos E pra não ficar aquele vídeo bem monótono, só da gente parado conversando A gente decidiu trazer um jogo bem bacana pra vocês Que é o Mortal Kombat 9 ou o Complete Edition Como queiram chamar Que, cara, não envelhece, é ótimo esse jogo Por mais antigo que ele seja Então, sou a maior fã das botas do inferno É, e olha que a Julia pra estar jogando Mortal Kombat Já é um ponto positivo pro jogo muito grande, não é não? É Parabéns, jogo Né, olha só Cara, a Julia jogando esses jogos competitivos, véi Eu sou muito competitiva Daí eu não consigo Perder a amizade, véi É foda, é foda Mas enfim A gente escolheu o Mortal Kombat, então, pra falar pra vocês Que logo mês passado nós completamos um ano de canal E esse mês a gente completou um ano de network, cara É... A gente tinha feito uma parceria relativamente cedo E com esse um ano a gente vai conseguir mudar muita coisa referente a parcerias e tudo mais E isso vai resultar, então, em mais conteúdo, conteúdo diferente É... E essa é uma das mudanças que o canal vai sofrer Meu Deus É... E... Falta um soco pra dar nele e não conseguiu dar Oi... Valeu, Jesus! Enfim, nosso canal vai mudar os dias agora A gente tava lançando três vídeos por semana, segunda, quarta e sexta Só que... Como... É... Tá dando... Tá foda pra gente, tá complicado E aí a gente vai fazer só dois por semana mesmo Na terça e na sexta Que vai ser melhor Vocês vão poder acompanhar melhor E tal Se Deus quiser vocês vão poder acompanhar, né gente? Por favor É... Falar na amizade Enfim, aí... Isso me lembra o próximo assunto Que... É o seguinte... Solta! É... Os nossos vídeos de um tempo pra cá É... Tipo, é normal Quanto mais frequência de vídeo, assim No canal É normal que caia um pouco a visualização Porque tem menos tempo pra divulgar e tudo mais Mas os nossos vídeos caíram muito, cara Os gameplays, principalmente Diminuíram muito o número de visualizações E a gente gostaria de perguntar pra vocês É... Se é isso mesmo que vocês querem ver Tipo, por mais que a gente realmente faça Porque gosta, cara Nossa, eu amo jogar É... Qualquer coisa que seja No cu! Mas é claro também que a gente quer trazer um conteúdo Que agregue aí Diversão e entretenimento Pros nossos inscritos Óbvio, né... E... Se... Se a visualização... Bl 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 Bl... Se a visualização tá caindo Tem algo errado E a gente quer saber o que é Não... Ela ganhando e seduzindo É, não... Ela é muito sexy Só que não Não fosse essa... De caçapa Nossa, antes fosse de caçapa, cara Porque esses dentinhos afiados Então, cara Se as visualizações estão caindo Algo está errado e a gente gostaria de saber É a gameplay que vocês querem ver? É mais série? Mais jogos Diferentes? Ou mais jogos repetidos? Jogos até o final? O que vocês gostariam de ver? Mais jogos de luta? Tiro FPS? Luta não Deixa esse feedback pra gente Por favor, mais jogos Mais vídeos informativos Ao invés de Gameplay puro Só comentando e tal Avisem Deixa a gente saber, é importante isso pra gente Nossa, doeu Toma, seu strombo Seu strombo e seu queixo Joelhado na cara Ó o agarrão Ai, quase Não lembro Pode ver, pode ver, vamos lá Não, vai Eu acho que é baixo, trás, baixo, trás, bola Também acho Ou é o contrário Eu acho que é sair da Scarlett Cadê? Não, vai descendo, vai descendo Mais pra baixo Tô tentando O bagulho não vai Aí, finishing moves É isso aí Traz, baixo, trás, baixo, bola Vai, traz, baixo, trás, baixo, bola Aê, deu certo Ai, que bonita Vai doer, hein Nossa Então é isso aí Mudanças vão acontecer Vídeos agora Terça e sexta Duas vezes na semana Esse aí na segunda Vai sair na terça Esse a gente vai lançar na terça Já vai sair na terça Que é pra se adequarem ao horário novo Dá um rematch aí rapidinho Só pra enquanto a gente dá um tchauzinho Tá E então Não se esqueçam de vir aqui Toda terça e sexta É Dá um alô pra dar E por favor Comentem Que tipo de vídeo Vocês mais querem ver Mais série Mais gameplay aleatório Mais vídeo informativo O que seja Deixa eu só ver Quanto tempo que alguém play Ah tá, beleza Tranquilo Então, por favor Esperamos que vocês tenham gostado Vamos aqui Só finalizar o vídeo Descendo porrada Essa morena gostosa Ela acha que é o que? Só porque ela é bonita Eu não vou bater nela Se liga Se liga Vai com essa boca de jacaré daqui Dizendo o rapaz Esse maior Cara, essas mulheres De Mortal Kombat Eu fico indignado Até a Kitana Ah meu Deus Até a Milena Até a Milena Que tem essa boquinha De furar papel De furar Por que? Eu não sei Mas tudo bem Não acertei Não acertei Olha o Goro Só o Dizói lá Então se gostaram Não se esqueça De deixar aquele joinha Para a gente Adicione os vídeos Aos favoritos Que isso ajuda muito Na divulgação Eita, Counter Na minha cara Do vídeo e do canal Muito obrigado pessoal Se é a primeira vez Que você está vendo Nossos vídeos Não se esqueça De se inscrever No canal Que isso é ótimo Chega de jogo Eu não sei Ai meu Deus Se inscreva no Twitter Curso do Facebook E é isso ai No mais Beijo Se há Viu Mortal Kombat Cara Só que não Você não gosta Jú Cordei Sai Eu não quero jogar E ai gostou Do nosso vídeo Então confira Os nossos vídeos Anteriores É só clicar Na miniaturinha Que está aparecendo Ai do lado E ser feliz E não se esqueça De nos seguir no Twitter E curtir a nossa Fanpage no Facebook Se ainda não é inscrito Se inscreva no canal Para receber os vídeos novos Na sua página inicial do YouTube Até mais Cia